Ok, Gledson, vamos falar de meteorologia? Então, como nós já abrimos aí, o Sérgio Braga também comentou, geadinhas à frente, já geou hoje lá em Santa Catarina. Claro que é muito bonito de ver, né? Vamos lá pela Vila Grande, Santa Catarina. Olha que imagem linda que fica. Pode encher a tela aí, ó, que coisa linda. Bonito de ver, né? Mas é uma geadinha. Olha aí como é que ficou a Vila Grande lá em Santa Catarina. É o sul de Santa Catarina. Muito que bem. Já em compensação, lá em cima, no Pará, lá em Santarém, o meu amigo Márcio Cesarotto, meu amigo Márcio Cesarotto, o homem da Amazônia, nos passou essa chuvinha que bateu lá em Santarém. Veja aí. Quem tem saudade de chuva, ouça aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos falar também que o destaque do Notícias Agrícolas, que a Virgínia Alves, a editora de Meteorologia, está dizendo que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tá, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, massa de ar frio persiste e sul ainda pode ter geada na próxima andrugada. Continua o ar seco. Segundo a Virgínia, o dia amanheceu gelado nesta quinta-feira e a temperatura mínima chegou a dois graus Celsius, dois e meio graus em General Carneiro, no Paraná. Também em General Carneiro fica lá em cima. Tem que, né, fica fazendo concorrência lá com o Ronaldo Coutinho, ambas cidades na Serra Catarinense. O Ronaldo, só para ver aqui, agora esqueci onde mora o Ronaldo. Deixa eu ver aqui. O Ronaldo mora em São Joaquim. São Joaquim. Já veio o amigo do Ronaldo corrigir aqui. Tá bom? Sérgio, você e o Ronaldo daqui a pouquinho aqui, no Tempo e Dinheiro, dão um show de meteorologia. Vamos ao boletim da Clima Tempo, máximas e mínimas, desta quinta-feira, Gleitson. Quinta-feira com amanhecer frio e risco para geada em áreas do sul do Brasil. Pegando parte do sul do Paraná, interior de Santa Catarina, as áreas de Serra, Oeste e Sul do Rio Grande do Sul. Vai ser um dia com predomínio de sol nos três estados da região e tempo firme. Mas mesmo com a presença do sol, as temperaturas máximas não sobem muito. Ainda não chove em grande parte do Sudeste, interior do Nordeste, Centro-Oeste, no estado do Tocantins e nas capitais Porto Velho e Rio Branco. Mas a umidade relativa do ar ainda continua sendo destaque. Baixos índices em todo o estado de Goiás e na região do Distrito Federal. Nestas áreas, a umidade pode ficar com índices inferiores a 20%. Mas grande parte do interior de São Paulo e de Minas Gerais com índices inferiores a 30% nas horas mais quentes do dia. Ainda tem previsão de muita chuva em toda a costa leste do Nordeste, mas com os maiores acumulados previstos nesta quinta-feira na região de Recife. Em Natal e João Pessoa, a chuva pode vir com forte intensidade, acompanhada por raios e rajadas de vento. No norte do Brasil, ainda sol, calor e pancadas isoladas. Em Boa Vista, Manaus e também na região de Belém. Em São Luís, a chuva acontece intercalando vários períodos de melhoria, mas o calor ainda continua sendo destaque. A máxima chega aos 33 graus em Cuiabá. Amanhecer com mínima de 7, máxima que não passa dos 17 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, máxima de 26 graus. E em Salvador, mesmo com a chuva, a máxima chega aos 30 graus. Muito bem, então agora vamos demonstrar o prognóstico, mostrar o prognóstico que o Instituto Nacional de Meteorologia nos traz através do programa Cosmos. Amanhã, 1º de julho, tempo aberto no sul do país, umidade só lá em cima na Amazônia. No dia 2, a mesma coisa. 3, domingo, vem essa massa, passa pelo Uruguai, mas não entra no Rio do Sul. Só ali no litoral, dia 4, segunda-feira, continua a mesma situação. Mas tem uma umidade lá no Nordeste. No dia 5, só no litoral, hein? No dia 5, a faixa sul do sul recebe uma umidade, mas ela vai embora na quarta-feira, vai pro mar quinta-feira, que vem dia 7, a mesma circunstância. Repete aí pro pessoal prestar muita atenção. Mas o Centrão tem esse bloqueio seco aí. Dia 1º, amanhã, pode rodar. Dia 1º, vai embora. Dia 2, sabadão, domingo 3, tudo aberto, frio, seco, poeira, alergia lá em cima. Dia 4, segunda-feira, terça, 5 e quarta, 6, tudo aberto. E assim que é a meteorologia. Muito bem. E assim que é a meteorologia.